Oi, oi! Esse segundo vídeo do canal vai ser um tutorial. Eu vou fazer um dry brush e esse tutorial vai ser para um desafio das esmaltônicas dessa semana. O vídeo vai ao ar na semana seguinte, mas vocês já vão ter visto a foto lá no Instagram. Então me segue lá no Instagram, glitter, arroba glitter ponto hexagonal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, eu já comecei com duas camadas desse esmalte aqui, que é o Mistério da RK By Kiss. Ele é bem ralinho, não é que ele seja translúcido, ele é ralinho mesmo. Mas enfim, ele é o fundo da esmaltação e eu vou ficar quietinha fazendo todo o tutorial para poder acelerar a imagem e falar por cima. Então já volto. Antes de já voltar, eu estou usando o pincel 07 da Macrylan, que ele é um pincel leque. Ai, não está aparecendo. Ele é um pincel leque para fazer o dry brush. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL